Pituca. É isso, né? Pituca? Pituca, né? Pituca. 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 Com P, não bituca de cigarro. É com B? Pituca. É P de B? É P de B? É P de B? Parabéns. É B de Bola? É. Ah, é bituca. Eu sempre entendi. Pituca, não bituca. É bituca. Errou! Errou! Milton Nascimento, incrível, maravilhoso, se despediu dos palcos com um show belíssimo em Belo Horizonte. Ó, belo, não é? Um show, né? Aham. Só faltou chamar o Belo pra cantar com ele, né? Ah, é Daniel, Mau Horizonte. É. E o show foi maravilhoso, lotado, né? Lotado. Diante do Mineirão lotado, o ícone da MPB fez sua última sessão de músicas. Olha aí. Valia tudo pra garantir um lugar privilegiado. A pista em frente ao palco era o espaço mais disputado. O Kleber veio com as filhas de Três Pontas, no sul de Minas, pra curtir o show. A cidade mineira foi a primeira onde Milton Nascimento morou. Por morar em Três Pontas, a história é antiga. A gente conhece há muito tempo e hoje, acompanhando as filhas, eu vim pra assistir o último show. A nossa casa respirava Milton Nascimento, respirava Clube da Esquina e hoje a gente vem comemorar junto essa história. A paixão pelo bituca, como Milton gosta de ser chamado, foi eternizada nos corpos da Adriana e da Fernanda. Uma veio de São Paulo e a outra de Goiânia para assistirem a última apresentação do ídolo. Meu pai declamava as músicas do Milton, pra mim, quando eu era criança. Então, meninou, né? Quando era mais jovem, essa senhora não conseguiu ir a um show de Milton Nascimento. Mas na despedida, ela garantiu presença. Eu esteve lá na minha cidade duas vezes, mas não tinha de ir. Minhas crianças eram pequenas, tinha que entender já. Então, não conseguia. E olha quem também marcou presença na última sessão de música do bituca. O Milton representa muito pra gente, pro artista mineiro, mas pro artista brasileiro, que conseguiu levar uma arte pura, cantou o quintal da gente e levou pro planeta, levou pro mundo. Nas laterais do palco, durante todo o período de entrada do público, uma homenagem à cantora Gal Costa, que morreu no último dia 9, aos 77 anos. E foi dedicando o espetáculo à amiga que Milton abriu o último show de sua carreira. Este show é dedicado à minha querida Gal Costa. A turnê que marca o encerramento de Milton Nascimento, nos palcos, começou no Rio de Janeiro. Passou por Portugal, Itália, Reino Unido e Estados Unidos. A despedida não poderia ser em outro lugar, senão a capital que o acolheu, diante do mineirão lotado. Samuel Rosa, vocalista da banda Skank, foi um dos convidados para se apresentar no show. O momento mais marcante foi quando os parceiros do Clube da Esquina entraram no palco. O público foi ao delírio ao cantar junto com os amigos que fizeram história na década de 1970. Para se despedir do público, Milton dedicou um de seus maiores sucessos aos fãs, a quem ele chamou de amigos.